Voltamos para a Europa. Os candidatos a premier do Reino Unido se mostram contrários à tentativa de independência da Escócia. Nosso correspondente, Luca Bassani, traz as informações. Luca, esse é um tema polêmico e como é que os dois candidatos se posicionam? Pois é, Tiago, a gente viu que desde o começo dessa crise política que foi acarretada após a renúncia de Boris Johnson, dois candidatos agora restam no pleito que será anunciado o seu resultado no dia 5 de setembro. Rishi Sunak, antigo ministro das Finanças, e Liz Truss, ministra das Relações Exteriores. As últimas pesquisas mostram vantagem para Liz Truss com quase 70% dos votos, em contrapartida quase 30% de Rishi Sunak. Lembrando que nesse momento só os filiados ao Partido Conservador podem votar pelo Correio cerca de 160 mil pessoas. Mas os debates acontecem nesse contexto. Muitas das perguntas, elas vêm em encontro a uma possível independência da Escócia, um referendo da Escócia que pode acontecer o ano que vem, em 2023, que foi trazido pela atual primeira ministra do país, Nicola Sturgeon. A gente vê que desde o Brexit essa discussão tem se reacendido dentro do país e que é um dos quatro constituintes do Reino Unido, na Inglaterra, país de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. E poderia significar uma perda considerável da economia dos britânicos, considerando que grande parte das jazidas de petróleo e de gás natural do Reino Unido estão na parte norte, exatamente onde está localizada a Escócia. Ambos os candidatos, Sunak e Truss, falaram que não vão dar nenhum espaço para que isso possa acontecer e vão tentar reintegrar cada vez mais a Escócia para a União do Reino Unido, colocando eles embaixo da monarquia e de toda a política que é decidida em Londres. Algo que pode soar ruim para os escoceses, que de certa forma também tem membros do Partido Conservador, mas mostra claramente que eles estão querendo uma visão mais unionista do país, nesse momento de alta inflação, de crise econômica e também crise energética, que pode se agravar ainda mais com a chegada do inverno a partir de setembro.